Os portões fecham a uma hora da tarde e, infelizmente, por pouco tempo, pouquíssimos minutos, alguns estudantes perderam o primeiro dia de provas do Enem 2016. Não conseguiu chegar a tempo, né? Não, não consegui, infelizmente, tinha compromisso de manhã. Acho que em casa era meio dia e pouco, já até almoçar e chegar aqui não deu tempo, né? Infelizmente. Os caras não dão nenhuma chance de um, dois minutos, não é não? Mas também eles estão, por parte, eu acho que estão certos. Porque horário é horário, né? Tem que cumprir com horário também, né?